Aqui né, review, passando no meu 5 aqui né, na liga, aqui a capa, lá com outra capa, né, aqui vem a adição no meu 48 a 50, uma história curta né, do, dos, Misterio of Love, Space, 2019 né, no cabo cartão né, então vamos candidar, subir na época dos vias né, artista Rick e Leonard, tem anteriormente né, capa do cabo do David Marques, tá, cartão aqui. Ação 49, 48 né, a liga vai pro espaço, a arte por 5, sempre alto, a liga vai contar esses 6 né, umas crianças, vai com cheiro, essa criança na época, aí vai ter essa rainha, essa rainha normal, então eles vão meio que, aí eles vão meio que ter uma rebelião bem interessante, a Adina não quer, a Adina não quer governar, não quer ser governante, o Super já que é, ela é bem diferente, uma galera do Death Metal né, aqui é, aqui é a 49 né, aqui é a 49, aqui é a, a Lina Topher, a Margo né, que é a adição 49, a Arna que vão afintar né, nesse planeta, Diana vai afintar, entre aqui a rainha, ela vai contar uma gigante, além da gigante, uma giganta, o Batman online, a planterra também né, aqui também a, se a gente não quiser de analisar esse capa 7, o espaço, aqui ó, o lugar do setor final da tela verde, do, do, da tela verde né, é, eu disse 48 né, vai antes, pelo raio, pelo raio, a edição também, lá do mundo do dia 20 né, nessa história lá, fazer sentar interessante né, que a minha vida foi lá uma, fase já se transmitida né, bem decente dessa história, bem legal também, é uma história fechada, então, quem, quem tá acompanhando o Namek Sal, na época eu tava não acompanhando o Namek Sal, eu comei porque tava acompanhando né, então tinha a 4 e a 6 e tal, eu, eu achei que ia, a ver com a, não tinha a ver com a 6, mas, ia ter Namek, não completo, mas eu, quis ler, por ser liga da justiça né, o Batman e o Namek na 5 do lado, alguém vim aqui, pra outra história, aqui né, tem uma capa vai ontem, na edição 50, pelo, Tavis, que eu achei, assistir, tá aqui, uma história de Apocalipse né, é uma história lá de 2019, em Março, vai contar mais, acho que é uma história de amor, de Apocalipse, então, vai ter que as coisas femininas, com a bondade, bem, essa história bem legal tá, vocês sabem que a gente não tem muito história né, então, acho que eles, acho que ali, não só tem um cadernado, sobre as coisas femininas, então, acho que eu vou ter que comprar, por causa daqui, aqui, 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 tá aqui o site, Roteiro pelo, Deus está indo, quatro, e os meninos, aqui na época, que eu tava lançando, começa a saga do Batman, essa saga Superman, isso aqui tem mensal tá, tem mensal, tem review, então, a lombadinha né, no meu cinco tá, é até, é, eu vou conferir né, espero que é muito bom né, espero que, só mal, mensal sim, é, eu vi, o resultado, acho que tava 20,90, mas eu paguei menos, não sei que eu paguei, tem que ver lá, mas eu paguei, eu acho que não tá disponível, eu vi que tá disponível a 7, mas a 7 tem a ver com o Death Metal, eu não li o Death Metal, eu não sei se é como a 7, bem que eu li, que eu li as stories que tem né, com o Batman, mas pra mim, essas capas aqui, aqui vale muito a pena, que ia ver as capas, que não é valente né, eu vou tentar baixar, ver, precisar achar as capas, vai antes, vai tirar as capas normal, tá, deixa eu ver aqui, olha aí, essa aqui, é mais cartoon né, mas a gente combina muito com a Liga da Justiça, não é uma arte igual, aquela arte do, do, que tá no, no volume interior, tá, isso se lhe showrem aqui, ótimo though,